beleza seja bem vindo aqui no nosso canal começando mais um vídeo deixa seu like se inscreva olha só tô com esse motorzinho que o no milen fire vim trocar as velas você pensa que é fácil trocar vela do no milen um dos piores carro para estar trocando a vela as velas são ali atrás fica nos local bem bem escondido tá vendo ali ó não sei nem se aqui ó onde elas estão aqui chove que que ela tá lá embaixo aqui ó a outra tá aqui ó então fica nos local bem escondido e pra tirar a última vela aqui ó tinha que tá retirando a do acelerador coletor aqui porque a chave ela bate nessa peça aqui e não sai para tirar os cabos também é horrível é bem difícil de tá mexendo os piores motores aí e mais um detalhe você costuma andar no álcool olha aqui então olha as três velas que eu tirei aqui veja o jeito que elas estão todas enferrujada e olha o jeito que tá a rosca não sai para tirar muito difícil passei desengripante estou aqui sofrendo espanei essa chave aqui que eu comprei ó a chave espanou pois não saía vela e tô aqui com essa última vela aqui e vou filmar ela para vocês verem já tinha um tanto estou tirando outro tanto dá uma olhada só na força que tem que fazer eu tive que ir ali no mecânico pegar a chave dele emprestada e olha só vou ficar até o final aqui sem cortar esse vídeo para mostrar para vocês aí como que é difícil tirar essa vela aqui vamos ver o jeito que passa a vela aqui agora se você não tiver uma chave adequada ela vai espanar e você não tira e aqui nessa vela aqui eu já enchi de desengripante desengripante e também de óleo cinja agora agora já tá começando a ficar fácil para sair ó ó agora acho que ela já até saiu agora ficou fácil ela pode tá até o louco só que eu falei pessoal tive que retirar essa peça aqui ó que é o coletor chover ali como que tá é mas agora ela tá saindo pode ser que ela não vai aparecer que tá enferrujada porque eu coloquei muito lubrificante aqui ó vamos ver se ela já sai ó você se dá para pegar ela ali nada não saiu ainda vou ter que girar mais um pouco vou tirar aqui ver se eu consigo tirar já na mão já vai sair na mão aqui ó acredito que agora ela soltou ou ainda não já troquei vela de vários carros que eu tive aí pessoal ó saiu olha aqui pessoal ela tá não sei se não só até meio espanado aqui e tá cheio de óleo porque eu pus muito óleo cinja se não não sairia veja como que tá as outras aqui ó então isso daí pessoal eu queria mostrar para vocês aí que que não é fácil trocar as velas do uno miller